Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para mostrar um equipamento que eu acho que é um equipamento muito legal, porque ele responde uma das dúvidas mais antigas da humanidade, que é do que é feito alguma coisa. Então, esse equipamento aqui, eu vou mostrar, na verdade tem dois aqui, tá? Mas a gente vai trabalhar com esse pequenininho aqui hoje. É um espectrômetro de fluorescência de raio-x. Esse equipamento manda raio-x na nossa amostra, e aí com isso a nossa amostra vai absorver esse raio-x e vai mandar um outro raio-x, e aí com esse outro raio-x a gente vai saber o que tem e pode até saber o quanto tem de cada coisa na nossa amostra. E o que a gente vai analisar com esse equipamento para testar ele, para ver como é que ele funciona? A gente vai analisar sucrilhos, que vocês não conseguem saber quais são aqui, por reússos de computação gráfica, para não ser processado. A gente sempre vê na embalagem que contém ferro, que contém minerais, então a gente consegue detectar esses elementos por meio dessa técnica de fluorescência raio-x. Mas como é que funciona essa técnica? Então vamos lá. Aqui, lembra que no nosso átomo, no nosso não, no átomo de todo mundo, a gente tem um núcleo, que a gente pode fazer um núcleo com essas bolinhas aqui. Ele é bem pequenininho, tá? A gente tem um núcleo, em volta do núcleo a gente tem elétrons girando. Esses elétrons ficam lá, dando sangue. E aí, quando chega um raio-x nesse átomo, o raio-x, que é produzido pelo equipamento que eu estou mostrando, como é que eu vou fazer isso? Seguindo no celular. Então o raio-x chega na nossa amostra. Desse jeito. Esse raio-x vai interagir com esses elétrons. O que ele vai fazer com o elétron? Vai mandar o elétron para fora do nosso átomo. Então, essa camada aqui, eletrônica, que cabiam dois elétrons, agora só tem um, vai ficar um buraco aqui. Vai ficar uma vaga disponível. E aí o que acontece? Um elétron na camada mais externa vai dar um pulo. Vai dar um salto quântico. Então, quando esse elétron pula dessa camada mais externa para essa camada mais interna, tem uma diferença de nível de energia aqui. E essa diferença de nível de energia vai ser emitida na forma de um outro raio-x. Certo? Então o que aconteceu? Chegou o raio-x emitido pelo nosso equipamento, tacou um elétron de uma camada mais interna para fora do nosso átomo, e aí um elétron da camada mais externa pulou para completar essa camada eletrônica aqui mais interna. E essa diferença energética aqui foi emitida na forma de raio-x. E por que eu sei cada elemento, né? Como é que eu consegui descobrir cada elemento por meio desse raio-x? É pelo seguinte. É porque quando a gente tem um núcleo diferente do outro, quer dizer, lembra que os átomos, o que dá nome nos átomos, é a quantidade de prótons aqui no nosso núcleo, tá? São cargas positivas. Então se eu tenho só quatro cargas positivas aqui, o elétron negativo, lembra? Ele vai ser atraído com uma certa força. Se eu tenho um núcleo com mais prótons, aqui sei lá quantos tem, mas tem mais. Ou mais ainda. Não sei se eu souber esse... Nesses subgríos parecem um pouco de algum bicho, né? Mas enfim, se eu tenho mais cargas positivas, as camadas eletrônicas vão ficar mais perto do núcleo. Então você tá vendo que naquele caso lá, ó, você tinha uma distância. Então quando dá esse salto, vai emitir um raio-x com determinada energia. Nesse caso aqui, ó lá, vai chegar o raio-x na amostra. Vamos lá desenhar de novo. Chegou o raio-x na amostra, o que ele fez? Tacou um elétron pra fora. Tchum! Opa, mais forte. Tchum! Pra longe. E aí o que acontece? Um elétron da camada mais externa lula pra sua camada interna. Deu aquele salto lá. Quando ele dá esse salto, por conta da diferença de energia, é mandado um raio-x. Só que, nesse caso aqui, como essa força de atração dos elétrons pro núcleo é diferente do que desse caso anterior aqui, esse raio-x aqui emitido vai ter uma energia diferente desse daqui. ou seja, se eu tiver um detetor que consegue discriminar essas energias, esses raio-x emitidos, eu consigo saber qual elemento que eu tenho. E no fundo, o que a gente tem no equipamento é exatamente isso, tá? Quando a gente abre aqui, esse é o lugar onde a gente coloca a amostra, tá? Onde eu abri aqui. É simples assim. A gente tem um lugar que tem o tubo de raio-x e um lugar que tem o detetor. É simples assim. Ele vai emitir raio-x na nossa amostra, um raio-x específico, uma energia específica, e vai detectar os diferentes raio-x que vão ser emitidos pela amostra. Com esses diferentes raio-x que vão ser gerados pela nossa amostra, que vão ser detectados, eu consigo saber quais elementos e quanto de cada elemento está presente na nossa amostra. Tchau, tchau.